Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E aí, vocês estão curiosos em saber quais perfumes que eu finalizei no mês de fevereiro? Vamos lá, vamos lá conferir. Eu vim aqui apresentar para vocês 5 perfumes que eu consegui finalizar no mês de fevereiro, tá bom? Isso não é uma regra de ter esse tipo de vídeo todos os meses aqui no canal, gente. Porque tem mês que eu consigo acabar com 1, tem meses que eu consigo finalizar com nenhum, né? E tem meses que eu consigo finalizar, por exemplo, o mês de fevereiro, consegui finalizar com 5, né? Então, vim aqui com muito carinho compartilhar com vocês. Eu vou deixar todos os nomes dos perfumes aqui no box de informação, tá bom? E vamos começar. O primeiro perfume que eu quero compartilhar com vocês é o Zara. Zara Wonder Rose. Esse perfume aqui, ele tinha 30 ml. É um perfume, ele é classificado como um aromático frutado de 2019. Na minha opinião, esse perfume aqui, ele é um frutado com uma pegada de perfumes aquáticos, sabe? Ele vai nessa pegada. Ele é ótimo para dias quentes, para o dia a dia e também para presentear. Muito fácil de presentear. Ele tem uma fixação baixa, isso na minha pele, né? Mas possa ser que na pele de vocês a fixação seja bem melhor. Esse perfume aqui, a nota de topo é a pera, a nota de coração é a frutas vermelhas, né? São frutas vermelhas. E a nota de fundo é a baunilha. É um perfume muito gostosinho, gente. Muito gostosinho, um perfume mais, assim, cheiro de pele cheirosa, sabe? Nasce cheirosa. Então, é esse perfume aqui, ó. Zara Wonder Rose. O próximo perfume que eu tenho aqui é o Gabriela Sabatini, o Happy Life. O Gabriela Sabatini, gente, esse Happy Life foge completamente do tradicional Gabriela Sabatini. Completamente. Esse perfume aqui, ele é um floral frutado de 2015. Ele é um perfume suave, um perfume limpo e muito confortável. É um perfume, assim, de segunda pele, um perfume cheiroso, de flores. É um buquê de rosa, digamos assim, bem rente à pele, ele fica. Fixação baixa na minha pele, mas ele é muito gostoso, muito confortável. Um perfume também fácil de agradar, muito fácil. Muito gostoso. As notas de topo desse perfume aqui é a bergamota, pimenta rosa e o pêssego. E notas de coração, rosas, jasmin e magnólia. E as notas de fundo são pêssego, baunilha e almisca. Pois é, né? É um perfume muito confortável, limpo, agradável, suave. Um charme. Então, é esse perfume aqui. Consegui finalizar, ele tinha 30 ml, né? Se aparecer aí no precinho legal, quem sabe, né? Muito gostoso. É difícil eu dizer assim, eu não vou adquirir, porque às vezes eu sinto saudade, sabe, de uma fragrância assim. Uma fragrância até boa, assim, pra você que usa muitas bombas. Sempre é bom ter uma fragrância assim, pra ajudar a limpar o olfato aí, né? Outro perfume, Colônia, na verdade, que eu finalizei, essa daqui tem 118 ml, que foi a minha querida seiva de alfazema. Infelizmente, essa daqui era a última que eu tinha. Eu tenho outras alfazemas aí, mas não é essa original. Essa fragrância aqui contém extrato de lavanda, notas amadeiradas e almisca, né? Eu amo demais essa fragrância, amo demais. Me traz muita paz, muita tranquilidade. E, assim, é uma fragrância que não pode sair da minha coleção, das minhas memórias. Amo demais essa fragrância. Essa daqui eu preciso repor urgente, né? O próximo perfume que eu consegui finalizar foi o look da Avon. O look for hair. Se eu não me engano, esse perfume tem 50 ml, não tenho certeza. Não diz nada aqui. O look for hair. Ele é um oriental floral de 2014, né? Ele é um perfume, gente, pelo custo-benefício dele, é muito gostoso, vale super a pena esse perfume aqui. Ele é doce, mas não é um doce ao extremo, não é um doce enjoativo. Ele é uma delícia flores com frutas. Só que ele faz essa mistura de flores e frutas, né? Eu não sei. Deixa eu ver se tem aqui realmente. Pega morta. Porém, olha só. Notas de topo desse perfume, né? Bergamota, bagas vermelhas, né? E tangerina. Olha só. Aí, notas de coração. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que é. Pneoceros. Nunca ouvi falar. Flores brancas, né? E notas de fundo é o sândalo. Então, ele é uma mistura assim de frutas com flores, uma delícia. É um perfume doce, um doce bem diferente. Eu não conheço nenhum perfume que tenha nessa pegada aqui. E ele tem uma fixação média na minha pele, mediana, né? Uma delicinha, um perfume confortável, um perfume... Isso depende das borrifadas também, né? É um perfume que não cansa o olfato. É esse perfume aqui. Então, é um perfume assim que, sim, eu irei repor. Vou voltar sim a comprar porque eu gostei muito dele. Lembrando que eu capricho nas borrifadas, né? Então, eu gosto. E o próximo perfume que eu finalizei, né? Realmente eu queria finalizar com ele. Mas eu já tenho outro na minha coleção. Que é o Dottie Gabbana Light Blue. Esse meu aqui, ele era de 50 ml. E ele, olha, o que aconteceu com ele? Quebrou aqui, ó. Ele tava lacradinho assim na caixinha, minha gente. A caixinha assim que vem o iratante, né? E eu vi que a caixa tava toda vazada, toda molhadinha, né? Eu fui tirar ele e, olha, tava vazando mesmo. Tava assim. Não sei se veio de fábrica ou caiu, não sei. Mas eu já tenho outro no lugar. O kit, esse kit aqui tava lacrado, né? Então, realmente eu queria abrir ele porque eu vi a caixa que tava um aspecto mais oleoso, mais molhadinha do que a outra, né? E realmente ele estava vazando, olha só. Então, ele vazou até aqui mais ou menos, ó. Então, eu corri rapidamente e coloquei ele nesse frasquinho aqui e usei, né? Usei como se não houvesse o amanhã. Usava pra dormir, pra academia, enfim. E acabou rapidinho aí. Então, tá aqui, ó. Light Blue. Muito gostoso. Um perfume floral, frutado. De 2001. Ai, maravilhoso. Uma limonada, né, gente? Uma limonada. Docinho, fresco. Um perfume muito confortável. Um perfume de calça jeans e camisa branca. É o Light Blue. Um clássico, né? Da perfumaria. Um verão. Um perfume de verão aí. Cinco estrelas. Maravilhoso. Ótimo para dias quentes. Arretado. Esse perfume aqui, nota de topo, é a maçã, cedro, campanula. Não sei o que é isso. E limão, ceciliano, né? Notas de coração são rosas, brancas, bambu e jesmim. E as notas de fundo, é âmbar, almisca e cedro. Gente, olha. Light Blue, Light Blue de Dolce & Gabbana. 50 ml. Consegui finalizar com esse lindão. E eu já tenho outro na coleção. Ah, maravilhoso, maravilhoso. São perfumes, assim, fantásticos. Tem alguns perfumes que eu não consigo dar um tempo maior de ficar sem. Eu vou aguardar, cansei meu olfato. Não, são raros, né? Por exemplo, esse daqui eu já tenho na minha coleção. Esse daqui também. O que mais? Eu tenho outros perfumes que têm esse mesmo aroma também. Os únicos que eu ainda não tenho na minha coleção é o Gabriela Sabatini. Mas se aparecer um precinho legal, sim, eu vou adquirir. Por que não, né? E o look que com certeza eu quero. Não cansei, jamais eu cansei o olfato com esse perfume aqui. Então, são perfumes assim que eu não consigo cansar o olfato, minha gente. Como é que faz pra você enjoar de um perfume? Me ensina aí, porque tá difícil aqui, viu? Então, foram esses os perfumes que eu consegui finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O batom que eu estou no vídeo é esse daqui, ó. Da Havan. Na cor Vinho Rock. Não tem nada de vinho, né? Olha, ele é assim. Um tom de telha. Bem bonito. E ele é cremoso. E o perfume, né? Eu tô sem esmalte, eu tô deixando a unha respirar. Vou deixar a unha assim, respirando por uma semana, eu acredito. E o perfume de hoje é esse daqui, ó. Da Sundele. Madame Glamour. É, Madame Glamour da Sundele, né? Dupe do Coco Modemoiselle, né? Eu tenho saída com álcool, mas eu não ligo. E eu gosto mesmo de tacar o dedo no borrifador. Então, tá aqui o perfume de hoje. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!